Senhor Presidente, nobres vereadores, população aqui presente, população que nos assiste, que nos ouve o nosso muito boa tarde, gostaríamos de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando em nome da população e iniciamos aqui a nossa fala parabenizando a escola de samba, mocidade e também o bloco Pé de Varsa, que são lá da minha região, da Vila Falcão, ambos foram vice-campeão do Carnaval, então esse ano realmente é tudo em seja um vice para mim, e eu queria também parabenizar o Cartola e o bloco Estação Primavera, que foram os grandes campeões, em especial aqui o Cartola, na pessoa do Zé Horácio, que o Zé Horácio aqui é um grande amigo, um dos maiores carnavalescos que Bauru já teve e também um dos maiores artistas de Bauru. O Zé Horácio produz muito material e artes, não só para Bauru, mas por todo o Brasil. Então, parabéns àqueles que foram os vencedores do Carnaval 2020 em Bauru. Aproveitando o fim do Carnaval, nós iniciamos, através da quarta-feira de cinza, a quaresma e, consequentemente, também o lançamento da campanha da fraternidade. E aqui eu quero enaltecer, na última semana, na última sexta-feira, nós estivemos fazendo o lançamento da campanha da fraternidade aqui na Câmara Municipal e toda a Igreja Católica fez o lançamento na quarta-feira de cinzas, onde precede a um período de 40 dias até a Páscoa, de grande reflexão, de muita oração dentro da Igreja Católica. E esse ano, como em todos os anos, a Igreja Católica, sempre preocupada com as políticas públicas, com as ações que os agentes públicos e toda a sociedade desenvolvem, vem falando um pouco da compaixão e traz como exemplo de vida a Santa Dulce, que é a santa dos pobres, enfim, aquela que dedicou toda a sua vida na Bahia em prol daqueles que mais necessitavam, independentemente da sua classe, da sua cor, de qualquer deficiência física que tenham, e a Santa Dulce, ela dedicou. Então, nós entramos num momento de reflexão e, obviamente, um momento para toda a sociedade que possa refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo a respeito e em prol dos próximos. outros. Também gostaria de falar que nós estamos trabalhando arduamente na CEI da Estação de Tratamento de Esgoto. Amanhã, às 14 horas, temos uma reunião, reunião que a gente vem agendando ordinariamente para conduzir a CEI e, durante o mês de março, passa a ser as próximas quartas-feiras. Então, amanhã nós já temos algumas oitivas, todos os vereadores e a população, de um modo geral, em especial aqueles que têm acompanhado com bastante afinco, estão convidados a participar da reunião amanhã, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal, aqui nessa Casa de Leis. Lembrando que essas reuniões também são transmitidas ao vivo para toda a sociedade, também tem os arquivos para que todos fiquem cientes e estejam a par do que está acontecendo. E agora eu gostaria de dizer e fazer um apelo ao Prefeito Municipal para que olhe com carinho aquilo que nós solicitamos, mas, principalmente, aquilo que o Prefeito Municipal se comprometeu com a população. Não só o Prefeito Municipal, mas também o Secretariado. O que eu vou mostrar agora é retrato da Secretaria de Obras, mas não é retrato da Secretaria de Obras agora. É a Secretaria de Obras que começou esse governo, onde estava lotado um partido lá e depois saiu, mas é retrato daquilo. Então, tudo aquilo, eu sei, Prefeito, que nem tudo é de sua responsabilidade. A sua responsabilidade é compartilhada com os partidos e os agentes políticos com os quais o senhor confiou determinada Secretaria, que é o caso da Secretaria de Obras, que desde o início do mandato esteve lá secretários à frente e, olha, é lógico, vai atendendo um ou outro vereador ou a demanda daquele partido que colocou ele lá, mas deixa a cidade de um modo geral sem ser atendida, em especial, aquelas coisas simples, fáceis de realizar, mas que não são prioridades daqueles que estão lotados no partido. Então, eu gostaria que a TV Câmara colocasse o vídeo mais uma vez para que talvez o prefeito ou o novo secretário de obras agora sensibilizado pudesse olhar ali essa região e colocar duas canaletas onde o comerciante está tendo seus clientes espantados do seu comércio em virtude dos banhos de água que eles acabam recebendo todos os dias. Se puder, a TV Câmara, por gentileza. Em agosto do ano passado, a equipe da TV Câmara, acompanhada do vereador Manuel Lozila, esteve em alguns pontos da zona oeste de Bauru com o prefeito Clodoaldo Gazeta, cobrando canaletas de escoamento de água de chuva. Na época, o prefeito afirmou que a execução das obras seria imediata. Grande parte do asfalto da cidade foi feito sem as bocas de lobo, sem as áreas de drenagem. Isso vai causar um efeito a longo prazo e está causando um efeito a longo prazo na vida de todo bauruense. Agora, as canaletas são uma solução paliativa nesse momento, até para que a gente possa evitar esse empossamento de água na frente de comércios pela cidade. Esses dois pontos que nós visitamos hoje pela manhã, tanto ali na Elias Miguel Maluf, como agora aqui também na Bernardino de Campos, são ações imediatas que a prefeitura vai estar tomando a providência, junto à Secretaria de Obras, para poder fazer as canaletas nesses pontos de intersecção de rua, onde você tem empossamento de água. E assim facilitando até o acesso ao comércio das pessoas aí e o trânsito dos carros também. Nós voltamos aos locais visitados no ano passado e seis meses depois, nada mudou. O seu Humberto tem um comércio na Avenida Elias Miguel Maluf, no cruzamento com o Américo Zuyane, e sofre com o problema de água parada em frente ao açougue. O prefeito esteve aqui e falou o que para o senhor? Que é a proidade, só que essa proidade faz seis meses. E até agora nada. E o que isso atrapalha o comércio do senhor? O que isso representa para o senhor? Nossa, jogar dentro do açougue, precisar de água empossada, a água pega mal cheiro aí, até freguês que passa aqui, toma banho, só escuta o xingo lá de dentro, porque toma banho que carro passa muito perto dentro da poça aí. Dentro do comércio, do que a gente paga os impostos todo dia em dia, como é que está a situação dessa? E para resolver era só fazer uma canaleta aqui? Com certeza, é o que resolvi. Uma solução simples? Eu acho que é simples. Foi o que ele falou na época que ia fazer. Porque a única solução era fazer a canaleta, mas seis meses para fazer uma canaleta e não aparece ninguém aqui, nem para rasgar o assalto, porque acho que é tão fácil para quem tem máquina. Então, está na hora já de arrumar, falar, brigar, porque vou ficar pagando imposto com o negócio, tudo isso da situação que está aí. E no imposto, se eu pagar um dia atrasado, tem multa. Eu não vou poder multar esse pessoal que está atrasando tanto tempo. Nós já trouxemos secretário de obra, nós já trouxemos o prefeito, houve um comprometimento do prefeito aqui na Elisa Miguel Maluf de colocar a canaleta, que é simples, custa barato, é simples, fácil de se fazer, e o comerciante é quem paga o pato. Já aqui, perdendo clientes há mais de anos, ninguém para aqui por conta da vazão de água, e nós precisamos resolver. A Gazeta veio, prometeu e não cumpriu. Nós precisamos que prometa apenas aquilo que vai cumprir. E eu ainda acredito que o prefeito vá honrar a sua palavra e fazer a canaleta aqui, para que esse comerciante e toda a população aqui não tenha o acúmulo de água. Então, é isso que nós esperamos. Prefeito, prometeu, tem que cumprir, é isso que nós esperamos de você. Na Bernardino de Campos, a situação é idêntica. Na esquina com Alexandre Fávero, o prefeito também se comprometeu a fazer as canaletas, mas veja que o problema ainda continua. Eu queria que o prefeito prometesse e cumprisse, especialmente as coisas pequenas, coisas simples, e que resolvem, assim, muito na questão de atendimento à população e aos clientes que frequentam o estabelecimento comerciante. Bom, é isso, senhor prefeito. Está com o secretário de obras aí alterado, não foi o secretário que se comprometeu, mas, enfim, já trouxe aqui a rua lá da Mezane, ao lado da Mezane. Nós já temos a rua João Quajo, lá do Santa Cândida. Nós temos aqui agora essas duas canaletas. Eu só espero que cumpra aquilo que prometeu, cumpra. É isso que a gente espera. Olha só.